Bom dia, gente. Acabei de acordar, o tempo tá horroroso. Vou mostrar pra vocês aqui da janela. Tá nublado, choveu a noite inteira. O céu e o mar estão da mesma cor. Terrível mesmo. E o tempo tá assim, terrível. Sinal de que mais chuva tá chegando. E tem os vizinhos que estão preparando pra levar as crianças pra escola. Uma preguiça tremenda. Agora deve ser umas 8h15. E eu vou preparar o meu café da manhã e começar o dia. Ativamente tô aparecendo aqui sempre com essa cara amassada, pálida, manchada. Mas vida real, né? Acho que vocês gostam de ver isso. Acabei de tirar o leite do micro-ondas. E o cappuccino que eu uso é este aqui. Às vezes eu compro este, às vezes eu compro a marca do supermercado. E reponho aqui, nessa embalagem. Porque ela é uma embalagem menor. Que cabe aqui na minha bandeja do café que fica em cima do micro-ondas. Que é essa aqui. Eu já mostrei ela lá no Instagram. Se você não me segue ainda por lá, me siga. E aí, ela fica assim, ó. Desse jeito. Aqui eu tenho cápsulas de leite pra colocar no café. Na verdade aqui ficava Nutella, mas acabou. E eu tenho que comprar outra. Eu quase não como Nutella, mas meu marido gosta. Minha enteada gosta. E também fica bonitinho pra decorar. Então, voltando aqui ao cappuccino. Vou colocar duas colheres pequenas de café. Aqui no leite quente já. Coloco bem cheia. Misturo. Pra dissolver bem. Eu gosto deste cappuccino, sabe? Não é igual ao do bar. Mas também tem bares e bares. Alguns bares o cappuccino é uma delícia. Outros não. Aí depois que já dissolveu tudo, eu tenho duas opções. Eu coloco um pouco de canela em pó. Ou então, se você preferir, você pode colocar cacau amargo em pó. Eu prefiro a canela. Então, quando eu vou ao bar, aí eu coloco cacau. Peço que coloque um pouquinho de canela. E aí, o cappuccino tá pronto. Vou só mais uma mexidinha aqui. Enquanto isso, eu vou preparar o pão. E aí, ele vai um pouco resfriando pra eu não queimar a boca. Bom, eu deixo sempre na geladeira. Como eu vou comer também um pedacinho de bolo, por enquanto eu vou comer só uma fatia. E esse vai ser o meu café da manhã. Bem simplesinho, mas muito gostoso. Hora de colocar a louça do café da manhã pra lavar. Então, eu vou abrir aqui. Ontem, a louça do jantar tá aqui, mas eu deixei suja mesmo. Porque não estava totalmente cheia. Máquina de lavar louças. Então, agora eu vou completar. O importante na máquina de lavar, gente, é que essa hélice que tem aqui, ó, que gira, não bata nas vasilhas que estão aqui embaixo. Porque a água sai de baixo. Ali tem alguns tubos que vocês não conseguem ver direito. Mas a água sai de baixo pra cima. Aí, eu tomei café. E o que eu fiz? Olha aqui. Voltei pra cama. O tempo tá horrível, gente. Mas feio, ó. Feio, 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 feio. Chovendo, chovendo, chovendo. Fazendo frio. E eu tô com sono. Agora que eu tô com o estômago cheio, quentinha. Ai, vontade de dormir de novo. São oito e meia. E eu aqui debaixo do edredom. É isso mesmo. Não tem que sair. Não tem pressa. Talvez. Não tenho certeza. Meu marido não vem nem pro almoço. Porque ele terá uma reunião. Então, e aí, eu vou aproveitar esses minutinhos de descanso. Hoje eu tinha que ir também pro escritório. Porque eu também tinha que resolver umas coisas. Como a previsão do tempo era de muita chuva, eu falei assim, ah, vou hoje não. Vou amanhã. Porque eu... E a chuva tá aumentando. Eu tinha que ir no consultório da médica de família. Pra poder pegar algumas guias de encaminhamento pra consulta. Um dia eu faço um vídeo pra vocês. Falando sobre o sistema de saúde aqui da Itália. É bem diferente aí do Brasil. Eu ainda tô aprendendo muito sobre ele. Porque eu uso pouco, graças a Deus. Mas, é... Gente, tá caindo uma tempestade. Queria mostrar pra vocês a chuva. Mas eu tô com os olhos pequenininhos. Tá fechando de sono. Acho que eu vou apagar a luz. Eu vou tornar assim. Vou cortar as unhas. Tão bem grandes. Enormes, pra eu dizer a verdade. Porque durante o inverno eu não pinto as unhas dos pés. Aqui no sofá, mesa. E eu vou só cortar reto e lixar. Agora eu vou fazer o almoço. E eu programei de fazer batata gratinada. Vou pegar as batatas. E tudo que eu vou precisar. E colocar aqui na bancada. Eu resolvi, em vez de colocar bacon nas batatas. Colocar linguiça defumada. É tipo aquela linguiça paio. Aqui se chama linguiça estagionata. É linguiça seca, é linguiça calabresa. Peguei as batatas aqui. Vou selecionar algumas. Vou cortar elas no meio. Vejam que já estão cozidas. Prontinho. Aqui estão as batatas. Já todas preparadas. E agora eu vou colocar num forno. E vou deixar por uns 5 minutinhos. Dependendo da temperatura aí do seu forno. E da potência. É só controlar. Meu forno é elétrico. Então ele é bem potente. Eu tenho que colocar. E ficar atento. Coloquei pré-aquecido 220 graus. Agora eu vou abaixar. Pra 180. Ele é ventilado. Então assa em cima e embaixo. Tudo ao mesmo tempo. Depois eu volto pra gente provar juntos. Vou ter que almoçar sozinho. O marido não vem pra almoçar. E a mesa posta. Bem simples mesmo. Ficou assim. Coloquei um prato, né? Azulzinho. Com o jogo americano cinza. E aqui tem um vinho vermelho. Uma garrafa de água. Copo de água e copo de vinho. E a batata tá quase pronta. Assim ficaram as batatas prontas. E agora é só deliciar. Bom apetite. Eu tirei o copo aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Tá aí. Fica uma ideia de um prato único super fácil. Que tem uma apresentação muito bonita. Ou então vocês podem fazer como uma entrada. Para um jantar. Que também fica muito bem. Como primeiro o prato. E depois um outro prato de carne. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like. Pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você está chegando agora. E ainda não é inscrito. Clique no botão vermelho aqui embaixo. Escrito inscrever-se. E ative as notificações de vídeo. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E ative as notificações de vídeo.